Aquáticos. Nenhum atleta daqui estará nesta competição, mas um técnico da cidade foi convocado. É Giovanni Casillo, treinador de saltos ornamentais. Ele confirmou a viagem, mas por conta própria, sem patrocínio. Garotos como esse são treinados há 30 anos pelo técnico Giovanni Casillo. Nesse tempo, ele formou três campeões sul-americanos e vários vencedores de títulos nacionais. Todo esse trabalho, vale o reconhecimento, ao menos dos esportistas. E mais uma vez, Giovanni vai ser o técnico da seleção brasileira de saltos ornamentais, que na próxima semana disputa o quinto campeonato mundial em Madrid, na Espanha. Apesar da importância para o esporte, Giovanni tem um sério problema, que é a falta de patrocínio. E mais uma vez, terá de viajar com dinheiro do próprio bolso, pois nenhum empresário de Brasília mostrou-se disposto a ajudá-lo. Em Brasília, realmente, as empresas não têm o menor interesse. Apesar do nosso trabalho, nosso esforço todo, nossos campeões que nós temos na equipe, nós tivemos que pagar a nossa passagem completamente. Eu sou técnico da seleção brasileira, sou delegado da Confederação Brasileira de Natação para a competição no campeonato mundial. E assim mesmo, estou pagando toda a minha despesa. Você teria alguma sugestão para mudar esse quadro? Eu tenho sugestão. Acho que nós deveríamos, aqui em Brasília, a partir de Brasília, dar o exemplo para o resto do Brasil. Nós poderíamos organizar, catalogar as empresas que realmente têm condições, para evitar que há soberba em cada empresa que está aplicando o esporte. E essas empresas seriam distribuídas pelas modalidades. Se forem catalogadas, ver quem realmente tem condição, o dinheiro que eles têm à disposição e distribuírem. Porque aí não haveria correria, que todo mundo, não é só o meu caso, mas todos em Brasília, todo o Brasil todo está precisando, nós estamos precisando disso. E as chances do Brasil nesse Mundial de Madrid? Nós vamos, nós temos na natação, sim, nós temos alguma chance. Nos outros esportes, mais uma vez, vamos para aprender. Mas a única maneira de nós conseguirmos melhorar o nosso nível técnico é ir para aprender. Nós temos dois atletas nos saltos ornamentais, a Ângela Mendonça, que mora nos Estados Unidos, e o Mário Paixão, que é do Vasco da Gama, são os dois atletas que realmente merecem. A Ângela, inclusive, foi 13ª na Olimpíada. E morando nos Estados Unidos, ela tem muito mais chance do que os nossos atletas. Mas eu acho que nós vamos fazer um bonito lá. A delegação brasileira que vai a Espanha tem 60 pessoas. Eles disputam as modalidades de saltos ornamentais, natação, nado sincronizado e polo aquático. O quinto campeonato mundial começa na próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí